Boa noite pessoal, meu nome é Fábio Nascaren, sou proprietário da Tráfica Aldean Estou fazendo o último vídeo dessas bookshelves que foram customizadas para o John de Brasília Ele enviou os alto-falantes, os twitters, para desenvolver esse projeto para ele Bom, é isso aí Foi concluído já semana passada Essa semana foi de acerto do divisor de frequência É complicado pegar um projeto, por exemplo, de alto-falante, um twitter, escolher o cliente E acertar o divisor de frequência, dá um trabalho Até ficar bem ajustado e bem regulado Bom, mas é isso aí Agora ficou bem bacana Vamos ao detalhe aqui da caixa Vamos lá Vamos lá Eu fiz um preto fosco Vamos dar uma olhada aqui O conector de sininho ali Boa noite 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 Não dá um ganho aqui, né, no volume Só mais um pouquinho aqui Vou curtir um pouco a música A shining star to light my heart on fire I want you shot in the dark, now reloading You're taking what is mine But it's alright, feeling alive Colors of the rain I want you shot in the dark, now reloading I want you shot in the dark, now reloading Muito perfeito grava nessa caixa Muito, muito bom É isso aí pessoal, o áudio ficou bem Áudio não, né, o vídeo ficou bem longo Mas é isso aí Vou gravar mais um vídeo de saideira Bom, é isso aí Uma boa noite, até o próximo vídeo Bom, é isso aí